E a Life Moji Imóveis nos traz a mais um empreendimento e dessa vez são dois condomínios. O condomínio Copacabana 1 e o Copacabana 2. Cada um desses condomínios tem cinco casas e estão prontas para morar, gente. As casas são em torno de 50 metros quadrados, com cozinha estilo americana, dois amplos dormitórios, um banheiro, uma vaga de garagem, área de serviço e quintal individual. O condomínio vai ser muito barato, em torno de 35 reais. Gente, com piso frio, azulejo no banheiro, textura na parede da sala e o preço, então, está incrível. Vale a pena o investimento, a partir de 120 mil reais. É isso mesmo. Quer visitar a casa? Tem plantão aqui todos os finais de semana. É só você ir até a Life Moji Imóveis que eles vêm aqui com você. Além de tudo isso, tem outras casas, tem compra, venda, locação. Então, aproveita e acesse o site, lifemogimóveis.com.br. O endereço fica na Presidente Campos Salles, número 1095. O telefone é 4735-5272. Tudo isso que você viu é na Life Moji Imóveis.